As autoridades bolivianas devem sim ser investigadas, porque foi muito grave o que essa moça fez observando todos os problemas que o avião não conseguiria chegar só com aquela quantidade de combustível e libera, sem mais nem menos, numa conversa de porta de avião. Daqui a pouco tem uma reportagem inclusive nova sobre as investigações do acidente com o avião da Lamia. Um dos sobreviventes da tragédia com o avião, o jornalista Rafael Henzel, mandou uma mensagem, um áudio direto do hospital de Medellín. Ele foi estubado, portanto, ele respirava até ontem com a ajuda de aparelhos. Hoje ele conseguiu voltar a falar e nesse momento nós vamos ouvir essa conversa, essa mensagem em áudio que ele divulgou esta manhã. Acompanhe comigo. Oi pessoal, bom dia todo mundo. Tô com voz assim porque tá muito tempo sem usar. E dizer que tá tudo bem, tamo avançando, né? Deus me deu uma segunda chance e a gente vai cuidar muito. Todos nós, tá? Mãe fica bem, hein? Tá vindo? Tá bem? Logo nós vamos pra casa aí pra curar todas as lesões que teve. O importante é que nós estamos vivos aqui e pronto pra próxima, tá? Beijo todo mundo. Pois é, nem ele consegue acreditar que tá falando. Imagina, tava com o tubo até ontem, respirando artificialmente. Agora consegue falar, já se emociona. Fala pra família ficar tranquila, que ele tá conseguindo se recuperar bem. Essa mensagem de áudio foi gravada pra Rádio Oeste Capital, de Chapecó, onde o Rafael trabalha. Ele é um dos seis sobreviventes da tragédia, com avião que matou 71 pessoas. Ele e outros quatro brasileiros, Alan Ruscha e o Neto, o Fulman, recuperam-se no Hospital São Vicente. A situação do zagueiro Neto é a mais crítica, ele ainda respira com a ajuda de aparelhos e trata de uma infecção. Tá bom.